Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, eu quero dar algumas dicas para vocês de como ter suculentas coloridas com essas cores vibrantes. Então, eu quero desde já, se você gostou desse assunto, quero te convidar a se inscrever se você não é inscrito, ativar o sininho das notificações para você receber vídeo toda vez que eu subir vídeo e também deixar o seu like, que assim o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e você vai receber muitos mais vídeos com muitas dicas. E também, se você não me segue lá no Instagram, eu te convido a conhecer o meu Instagram e me sigam lá, porque lá eu posto muita coisa que eu não posto aqui no YouTube, tá bom? O meu Instagram é claudiavaleria.gomes Mas antes de começar esse vídeo, falar dessas cores, dessas plantas lindas, eu quero responder uma pergunta de um inscrito que me perguntou o que é a pruína. Aqui eu coloquei a minha rainha, eu mesma encostei aqui e quebrei a folhinha dela, a minha rainha Acante e a minha princesa, que é a híbrida dela, a Afterglow. Bom, ambas têm a pruína. Pruína é essa camada serosa que protege a nossa planta dos raios do sol. E uma vez que ela é tocada, você deixa a sua marca digital aqui, ela não volta mais. Além de dar uma beleza na planta, ela também protege as nossas plantas. Mas é uma coisa tão incrível, gente, que todo mundo que vem no jardim da gente, quando tem uma planta com pruína, não sei porque eles querem colocar a mão. Então, isso é pruína, uma camada serosa. Tô respondendo para o Samuel, que deixou essa pergunta, o que é pruína? Essa camada serosa, você pode ver que aqui não tem porque alguém tocou. Então, quando ela é retirada, ela não volta mais. Aí as novas folhas virão com pruína, tá bom? Então, voltando ao vídeo, a gente vai aqui, hoje eu tô com a ajudante, né, que tá gravando, a gente vai mostrar para vocês, aqui eu tenho várias plantas de tons diferentes, tons rosas. Olha como essa, Diamond State, a Perle von Numberg. A gente tem tons marrons. Olha outra rosa linda aqui, que tá maravilhinha essa, Debbie. Aqui eu tenho a tinta. Aqui eu tenho a Atom Flame, Pink Trompat. Então, aqui tem cores variadas. Olha essa negra, bem linda. Essa aqui é a Phineas. E essa aqui, essas daqui são a Serrana. Olha que linda. Vim mais para cá um pouquinho, para você mostrar a Serrana. Olha que linda a Serrana, bem escura. Então, pessoal, para isso é necessário, para que você tenha essas plantas com cores vibrantes. Olha como tá linda a cor dessa. Aqui são dois tipos, né, de orelha de elefante. Uma é a Variegata, a Fantástica, e a outra é a Normal. Está com a coloração muito vibrante. Para isso é necessário, que você adquira plantas que tenham entre si esses pigmentos, que são os carotenóides e as antocianinas. Uma planta verde como essa aqui, que tá linda, secunda. Olha que coisa mais linda essa planta. Por mais que eu tente colocá-la no sol, ela sempre vai ser verde, porque esse é o tom, é a cor dessa planta. Então, as plantas que possuem os carotenóides e as antocianinas, que são essas plantas mais coloridas, elas, de acordo com o seu cultivo e através das condições climáticas que você consegue promover, você vai ativar esse pigmento que é natural dessas plantas já coloridas. Então, eu vou dar a primeira dica pra você. Aqui em casa, eu aprendi como eu via as suculentas, as pessoas muito coloridas. Então, eu aprendi algumas coisas e eu estou aplicando. Primeira dica que eu dou pra vocês, que vocês vão ativar essa pigmentação das antocianinas e dos carotenóides, eu faço com a decapitação. Essa aqui, por exemplo, é uma candy white, ela já está enraizada, ela foi decapitada. Quando a planta é decapitada, ela fica num estresse, ela tanto ativa, se ela tem carúnculas, surgem as carúnculas, ela fica mais rulosa e a cor também fica mais acentuada. Então, essa é uma dica através da decapitação. Outra dica também importante é o estresse hídrico. Essas plantas, quando passam por um estresse hídrico, elas também conseguem ativar e ficarem mais coloridas, né? Através da antocianina e dos carotenóides, elas vão ficando mais coloridas através do estresse hídrico. Essa aqui é uma incrible, essa aqui é uma parte dress, essa aqui é uma Japão. Olha que linda é essa Monalisa, gente. O estresse hídrico é outra dica. Então, não precisa se preocupar porque minha planta vai morrer porque eu não reguei hoje. Não, gente. A planta não morre por falta... Às vezes, a gente mata mais por excesso de cuidado do que falta de cuidado. Então, o estresse hídrico é uma das formas de você ativar e promover essa coloração linda das plantas. Já falei da decapitação. E também, quando elas são submetidas a altas temperaturas, quando você começa, né? A colocar as suas plantas para tomar um tempo maior de sol ou as baixas temperaturas, como o frio, elas também vão ativar esse pigmento e vão ficar com cores mais lindas e mais vibrantes. Então, se você tem uma plantinha aí que você comprou, uma Debe, se você tem aí uma Perle e está bem desbotada, essa aqui eu estou aumentando o sol, vai aos poucos aumentando o sol da planta que ela vai ficar bem colorida. E se você mora numa região fria, ela vai ficar com uma cor maravilhosa. Ok, pessoal? Bom, e a última dica, eu já falei do estresse hídrico, de você submeter as suas plantas a altas temperaturas, às condições climáticas ou baixas temperaturas também. Você vai ter plantas com cores mais vibrantes. e eu quero falar também do uso do magnésio. O magnésio é um componente químico que é um macronutriente que adicionado ao seu cultivo, ele promove o melhoramento das células que melhora também as formações das folhas, dos caules, raiz. Mas especificamente, ele vai melhorar a produção de clorofila, antocianina e os carapenoides. Com o melhoramento dessas células, ativando os pigmentos, você terá plantas com cores vibrantes. Você terá plantas com cores bem acentuadas. Olha que coisa mais linda que está. Essa aqui é uma Red Regis. Já está até com carúncula. Está vendo que linda, gente? Então, primeira dica, vamos recapitular, decapitação. Segunda dica, estresse hídrico. Terceira dica, você deixar a sua planta expor. Se o seu local for frio, o frio vai promover, a antocianina vai ser ativada nas suas plantas, os caratenoides, os caratenoides, o calor intenso também, a temperatura alta. Mas não vai pegando a sua planta e colocar direto no sol, senão você vai queimar a sua planta. Faça adaptação, tá bom? Por último, o magnésio. Se você não tem o magnésio, você pode usar o sal amargo, que também é muito bom, tá, pessoal? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, clique aí no gostei, deixe um joinha para mim, deixe um comentário, tá bom? Deixe aí, se você não é inscrito, se inscreva, e se você tiver alguma pergunta que você gostaria de deixar aí, alguma sugestão de vídeo, também pode deixar nos comentários que eu farei o vídeo para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, claudiavaleria.gomes, eu quero agradecer a minha amiga Emilene, que também fez um vídeo assim e me permitiu fazer esse vídeo e ela foi a idealizadora, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!